Música E eu vivo só me queixando Que o amor dessa morena Meu coração ladei mais Música Tenho vontade Dessa fogueira apagar Daquela festa Eu começo a me lembrar Que a morena Que cantou mesmo a sofrer Só foi a flor do rincão E sei lá do amanhecer Música 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 Eu vou fazer uma promessa Pra seu prão Apagar esta fogueira Dentro do meu coração Minha ilusão Quase toda já queimou E hoje só me resta Eu sou da risquidico Música 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 Legenda Adriana Zanotto